Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. A DASA registrou um prejuízo de quase 175 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O grupo de saúde anunciou um adiantamento de um bilhão e meio de reais para um futuro aumento de capital. Assunto para o editor do Nelfeed, Márcio Crohan. A DASA reportou um prejuízo de quase 176 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Um aumento de 6% sobre o prejuízo registrado no mesmo período de 2023. Os resultados ruins têm incomodado os investidores, que veem problemas no curto prazo para a empresa de medicina diagnóstica resolver. A ação da empresa na Bolsa de Valores cai mais de 65% em 2024. E nem a capitalização anunciada pela família controladora, junto com o balanço trimestral, mexeu com o ânimo do mercado. A família Bueno, dona da DASA, anunciou uma injeção de 1 bilhão e 500 milhões de reais como um adiantamento para um futuro aumento de capital da companhia, que vai acontecer só no fim deste ano. Isso significa que os controladores estão colocando dinheiro no negócio para não deixar a empresa quebrar. A alavancagem da companhia chegou a 4,2 vezes a relação dívida-líquida sobre a geração de caixa no fim do primeiro trimestre. Esse indicador fica acima dos limites estabelecidos em acordos de empréstimos com credores, os chamados covenants. Com 1 bilhão e 500 milhões de reais garantido pela família Bueno, a DASA tem uma desalavancagem aproximada de 4,2 vezes para 3,5 vezes. Já é um alívio para uma empresa que não pode descuidar da sua saúde financeira. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.